Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com um vídeo pra vocês, um vídeo que vocês me pediram muito, 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 dentre todos os outros. Esse vídeo desse penteado, dessa trança lateral que eu fiz, essa trança é uma trança bem despojada, uma trança espinha de peixe invertida, então, assim, se você não tem muita habilidade, ela não é difícil, como parece, mas presta atenção no passo a passo, na onde a mão entra ali, que você vai conseguir fazer, se você não conseguir, tenta no cabelo de outra pessoa e depois você começa a tentar no seu, e se você tentar no seu uma, duas, três vezes e não sair, tente mais vezes, que uma hora vai sair, tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo, se vocês gostarem, avalida, bastante gostei, vamos bater bastante recorde de gostei aqui, que eu vou fazendo mais vídeos rapidinhos e com bastante trança, assim, pra vocês. Se inscrevam aqui no canal também, vamos continuar multiplicando esses números, que esse número se multiplique cada dia mais. E é isso. Agradecer a Jéssica Lima, que é a parceira aqui do blog do canal, que me enviou esse colar e essa blusa com mangas, olha que linda, gente, essas mangas estão super em alta, né, ó, uuuh. E eu, em breve, vocês vão ver o look do dia lá no blog, tá, com ela. Então, eu tô amando ela, super fresquinha, linda, maravilhosa, vou deixar o contato aqui abaixo, no box de informações, e chega de conversar e vamos lá conferir o vídeo de hoje. Só um pincel mesmo pra poder fazer essa divisão. Então, eu vou fazer assim, ó, eu vou fazer esse movimento, mas eu não vou fazer ele reto, aqui. Eu vou fazer ele daqui, descendo um pouquinho pra trás, ó, um pouquinho em diagonal, ó. Com essa parte, nós vamos começar a fazer a trança. Então, o que que eu vou fazer, ó? Vou dividir essa parte da frente, uma largura que você quiser mesmo, ó. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos dividir em duas partes. Procura dividir em duas partes iguais ou o mais próximo possível. E nós vamos fazer o quê? Em vez de fazer, geralmente, o processo normal, você passaria essa parte pra cima, assim. Mas, pra dar aquele efeito, nós vamos fazer ela invertida. Então, eu vou pegar uma mechinha e vou passar por baixo e vou encontrar esse cabelo aqui, ó. De novo, olha só. Vou pegar uma mechinha, vou passar aqui embaixo e vou encontrar essa mecha aqui, ó. Então, passa aqui embaixo e encontra essa outra mecha aqui, ó. Aí, a mesma coisa eu vou fazer com a do fundo. Vou pegar uma mecha. Sempre pega a mecha de parte de fora, nunca pega de dentro. Sempre de fora. Pego aqui, passo por baixo e encontro com a outra. No começo, parece que não vai virar em nada, mas depois você vai ver que vai dar certo, ok? Agora, gente, nós vamos ter que fazer o mesmo processo da trança invertida. Então, toda vez que eu pegar um pouco aqui, eu vou pegar um pouco daqui também. Então, ó. Vou pegar um pouco daqui agora e vou pegar um pouco daqui também, certo? Aí, o que eu faço? Junto essa com essa e passo lá pro fundo, ó. Lá pra baixo. E aí, eu vou repetir a mesma coisa. Olha só, deixa eu ajeitar pra vocês. Vou pegar um pouquinho de cabelo que tá aqui, com um pouquinho da mecha que eu tô segurando. Juntei. E vou passar aqui, ó. Vou passar por baixo, ó, a minha mão. Passando por baixo. Ó. Olha ela aqui. E vou encontrar com essa daqui. Segura assim pra você não se perder. Então, é isso daqui, nós vamos fazer até o final, ó. Então, é isso daqui, ó. Ok, agora nós vamos fazer a mesma coisa desse outro lado aqui. Feito isso, meus amores, agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer assim com a trança, ó. Porque aí ela vai começar a ficar mais frouxa e vai ficar mais aberta, que vai dar aquele efeito mais bonito que vocês viram na foto. Estou fazendo isso, mas é um movimento suave, não pode ser um movimento grosseiro, porque senão não dá certo. E eu vou fazer um rabo meio lateral, mas aí você pode usar a sua criatividade, tá? Então, coloca a trança aqui, joga essa outra trança aqui, que vai encontrar essa lateral aqui e prende. Olha só como que fica. Naquele dia, eu deixei as trancinhas propositalmente assim aparecendo, ó. E esse é o resultado final, fica assim, olha só. Então, é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, vamos dar bastante gostei. Bater recorde de gostei aqui. E se inscrevam aqui no canal pra que nossos números continuem a se multiplicar, pra que esse número dobre, triplique, multiplique-se, cada dia mais, tá? Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar todas as informações aqui das peças que eu estou usando hoje e de outras coisas a mais. Mas o batom não é batom, é um lápis. É um lápis da Zanf, tá bom? É a cor vinho. Então, eu usei esse lápis hoje no lábio. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Meu Deus, um super, super, super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!